Então eu tenho que balizar aqui meu destaque inicial numa matéria divulgada hoje pelo Giovanni Martinelli no Diário do Peixe, a quem eu reputo uma pessoa que tem credibilidade, uma pessoa que você pode confiar no que ele escreve e está lá ainda para quem quiser acessar, a respeito da peça orçamentária enviada pela gestão Andrés Rueda para o próximo ano, referente a investimento no futebol especificamente. E está lá destrinchado, o Giovanni coloca muito bem que o Santos Futebol Clube, a atual administração, prevê uma redução de investimentos comparando 2022 a 2023 na casa de 6,88%. Redução, os senhores não ouviram errado, falei redução de 6,88%. O presidente, na última sexta-feira, disse aqui que o Santos teria mais condições de investir no futebol, de que iria investir mais no futebol do que em 2022, mas ele enviou uma peça orçamentária que diz o oposto, que diz o oposto, lembra muito o atual presidente, que na campanha dizia uma coisa, mas enviou uma peça para o Congresso diferente, que não previa o que ele dizia. O Andrés Rueda fez a mesma coisa, idêntico, fala uma coisa e envia para o Conselho Deliberativo uma peça que o desmente. Agora, em quem eu vou acreditar? Na peça orçamentária enviada pelo Andrés Rueda, na qual ele prevê uma redução no investimento no futebol de quase 7%? Ou eu vou confiar na palavra dele, que ele fala uma coisa frente às câmeras e manda uma peça orçamentária diferente do que ele diz? Fica questão para o presidente Andrés Rueda, e pasmem os senhores, nessa peça orçamentária, que prevê uma redução de investimentos, ele prevê algumas premiações, evidentemente, que possam vir a ser alcançadas dentro de campo. E as premiações são referentes a algumas posições na qual o Santos, a atual administração, entende que o Peixe terá condições de ficar nas competições. Eu vou ler aqui para os senhores rapidamente. A atual administração prevê que o Santos chegará, no mínimo, a vice-campeão paulista. Na final do Paulistão. Chegará na final do Paulistão. Chegará nas quartas de final da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil. E na sexta colocação do Campeonato Brasileiro. É uma piada pronta. É uma piada pronta. Então, a peça orçamentária prevê uma redução e ainda superestima as colocações na qual eu entendo que o Santos vai ter condições de brigar. Então, a questão fica para a direção santista. Eu não sei mais o que dizer. Eu não sei se eu acredito no presidente ou se eu acredito numa peça orçamentária produzida por ele. Fica a questão à direção santista. Você acha tão inviável assim? Sexta colocação? Quartas de final de Copa do Brasil e Libertadores é meio que até... Na Sul-Americana? Sula-Americana e Copa do Brasil, tranquilo. Caiu para o Tátira nas oitavas esse ano, né? É, mas foi um baita acidente, vamos dizer assim. Ok. Agora, vice-campeão paulista? Sexto colocado no Brasileiro? Vice-campeão paulista vai depender de cruzamento, né? Agora, sexto colocado no Campeonato Brasileiro, se ficar em oitavo ou nono, não está muito longe. Ah, tá. Tem uma disparidade ali de milhões. Ah, mas não é tanto. É, mas está superestimando, Léo. Está superestimando uma colocação? Você queria que ele colocasse o quê, por exemplo? Vamos ficar em décimo no Campeonato Brasileiro? Não, eu queria justamente que ele colocasse o que ele disse. Ele falou que teria mais investimento no futebol. Apurei isso, hoje, em cima dessa matéria. Então, maravilha. Aí, o Léo até questionou, é mais investimento na folha salarial? A folha vai crescer, presidente? Vai crescer. Vai. A peça orçamentária diz o oposto. E aí, Vone? Antes do Jefferson, desculpa Jefferson, já que você apurou... Apurei agora antes de vir, então não tive muitos detalhes. Mas me garantiram, dentro do Santos, fonte confiável que está mantido aquilo que o presidente disse. Aquilo que eu falei. Pô, o presidente falou na sexta-feira... Aliás, essa matéria do Giovanni foi pela manhã, né? Hoje. Foi hoje pela manhã. E aí, eu questionei, só agora à noite, que eu tive tempo de estar vendo isso daí, e aí, questionei essa questão e me falaram. Pode ficar cegado. O que o presidente falou, as dívidas de curto prazo, principalmente essas, é que vão fazer toda a diferença que diminuíram para que aquilo que ele falou aqui seja cumprido. Ah, entendi. Então, por exemplo, vai. Se o Santos tinha para gastar no ano passado 10 milhões por mês, vamos dizer, vamos colocar assim, para ficar redondo. Aí, esse ano vai ter uma redução de 6%. Ele vai ter 9 vírgula não sei quanto. Só que tirar das contas que já foram pagas no ano passado, abre espaço para que mesmo assim cresça a folha de pagamento, mesmo gastando menos do que o ano que vem, passado. Claro que eu deduzi isso, não tive tempo de especular, mas deduzi isso que você também. Não vou afirmar categoricamente que é isso, porque não é a minha área de finanças. É, também não é a minha. Então, podemos estar dando uma barrigada na interpretação. Mas, para mim, o importante é o seguinte, como lá atrás eu já tinha essa informação e o presidente confirmou aqui, se ele vai fazer ou não, não é problema meu, tá? Eu trabalho sempre com informação, né? E quero sempre acreditar nas pessoas até que elas me decepcionem. Então, acreditei pra caramba no Pérez, né? Até que tem alguma hora que não teve mais jeito. Agora, no caso, foi isso. Mantiveram aquilo que foi falado na sexta-feira aqui. Falei com um ponto confiável dentro do Santos que me garantiu que está mantido. É, vamos aguardar, então. Vamos ver as... A gente vai saber isso, né, Rale? Pela movimentação de contratação, né? Porque a gente vai saber se a Folha aumenta ou não. Com certeza. O Santos não dispensar muita gente e chegar em jogadores realmente com um peso salarial maior, por exemplo, o Mendoza, né? Ele não deve vir com um salário barato, né? Não pode não ser de 600, 700 pau, mas ele não vem com o salário de 100 conto. Vai jogar no Santos, ele vem ganhar mais. Não vem, mas por hora tem uma dispensa de um cara que ganha 500. Mas não foi ainda, né? Tá, dias de... Pelo que ele falou, pelo que ele falou, não, pelo que ele falou, tô com o Raleigh. Só falta assinar, só falta assinar, só faltou ele dizer isso. Ele não queria falar, mas praticamente falou. É, exatamente.